E não, não tem... Amigo de Atchuto Tem um pouco de volume Olha, o cara vai estar fazendo exatamente Tem que fazer o mesmo tempo Ai, meu Deus, aqui é praima de uma festa, não dá Farid É uma fonte 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 것처럼 Que aplaudiu um não pode aplaudir o outro Vocês já sabem como funciona Sai no momento da equipe, vem para o meio Da outra show E elas vão te ver quem escreveu Tá bom? É um momento de visitar É um momento de visitar É um momento de visitar Por favor Oh, que lume daí? Já está música Entrou que vamos adorcer Bom, pode dar meu olhar Foi Segundo a pessoa É um momento de visitar É um momento de visitar É um momento de visitar Água Água Acabou já a música Sou É um momento de visitar Ser no Chance Grande fraca bem Essa é uma malta Vamo de agenhar Eu vou votar E! E! Mudou-se! Viu para a escola! Sai! E que matar, mas ele não dá certo! Não é assim! E! E! É um monte de coisa. É um monte de coisa. Ah! 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 Não, esse é um monte. Esse é um monte. Esse é um monte. Esqueceu, ih? Esse é um monte só vem do programa. Esse é um monte só vem do programa, juro. Ehm! Minha mãe esse é um monte bruta, ih? Ehm! Esse é um monte da TJ, juro. Ah! É muito bruta. Não é não. Não, oi só dançaram um pouco. As coisas boas não moraram. Bem, então vamos ao quem acha. Meninas, quem acha? Não, o que não é que estragou. Esse filho dança. Ei, falei, oi. Ei, bem, ah. É claro que se aplaudir um não pode aplaudir o outro. Quem acha que as meninas dançaram o melhor que façam? Não tem barulho. Eu fiquei sem perceber. Definitivamente fiquei sem perceber quem ganhou. Meninas, não foi a última vez. Ah, ok, elas disseram que é um impacto. Um impacto, um impacto, um impacto. Dez pontos para cada lado. Já, já, trinta. Vai ter mais concursos. Trinta, feita chegamos a uma conclusão. Sim, trinta, feita. Trinta a vinte. Vinte para o lado, trinta foram um. As meninas ficaram com... Muito bom. E os meninos ficaram com... Trinta, feita. eu estou cansado. P gadmar, deixem na próxima. Olha, depois deste momento... Vocês podem passar por aqui. Música Pô, eu estou cansado. Eu vou sentar. é grande para chegar ele irá me adoçar vou apagar então ele não vai ver ee 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 a gente vai oi eu vou dar um terceiro beijo por um só essa chama eu não vou falar eu não vou falar eu não vou falar Ah, ela é forte! Não, não é? Ei, Jorge, eu digo, vocês vão virar de fato. Olha, já tem um vídeo clique da música que vai passar até agora. E também... E também... ...vamos ver bem a certeza, acho que é o nosso Sambizaga no Sambila. É, inclusive as mulheres mesmo, então convidaram também pra estar lá. Doutor Smith, decora na nave, então é isso mais ou menos o que vamos fazer. É, inclusive, Jamila, agora que voltar foi... Ah, então vira aí uma música nova, monta aqui o cabelo, florei a liga, então veja uma música nova brevemente. Ok. Muito bem, música nova brevemente, Jamila está a desilusirar. É, Jamila, muito obrigado por ter sido... Olha, anunciar que o meu vídeo clipe participou essa linda mulher. Linda! 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 Linda, partiu do vídeo clipe da... Linda, partiu do meu vídeo. Olha, pra eu mandar um beijo... A... As pessoas mais do Facebook, não só a minha mãe, a minha família, a todo mundo... A do Pinho, a do Pinho. A do Pinho. A do Pinho. A do Pinho, que o beijo é especial. Não, o beijo maior é para a gente. Não, o beijo maior é para a gente. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Ah, eu não tenho. É isso que eu mandei lá no chão. É isso que eu mandei lá no chão. 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 Você é gato.